Só uma questão rápida, a questão da saúde, fala-se menos Estado, menos Estado, mas saúde no Brasil precisa de Estado, sem Estado não há saúde. Sem dúvida. E aí, como é que fica? Dois pontos. Em primeiro lugar, apesar do Estado ter que ser o governo quem administra a saúde, Vila, nós precisamos fazer de novo parcerias com organizações sociais e com empresas para que ela ajude na administração dessa saúde. Isto já está sendo feito no governo do Estado de São Paulo. Não é tudo que foi feito no Estado de São Paulo que é ruim. Tem coisas boas que nós vamos preservar. Essa é uma delas. Essas alianças com organizações sociais, ela funciona bem em vários casos, não todos. Nós precisamos ampliar isso, porque, de novo, a gente precisa fazer mais com o mesmo dinheiro. Para ampliar, a gente precisa trazer grandes hospitais, Einstein, Ciro, Libanês, para continuar a crescer o número de postos de saúde, postos de atendimento para atender a sociedade. Fora isso, Vila, a gente precisa trazer a saúde para um outro nível de tecnologia. É um absurdo que hoje o usuário do sistema não possa marcar uma consulta no seu celular ou no celular de um amigo. Tudo é feito de forma manual, as pessoas estão morrendo em filas enquanto tem um pouco de ociosidade de leitos e médicos. Enquanto a gente não modernizar esse sistema, a gente não vai conseguir melhorar a saúde para quem realmente precisa do sistema de saúde, que é um pessoal que está em apuros hoje. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha